Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Crash Bandicoot Brasil E hoje eu tô trazendo um aviso bem rapidinho, porém bem importante pra vocês aqui, tudo bem? Eu imagino que a grande maioria de vocês devam estar se divertindo muito com o novo CTR Nitrofield Que inclusive está espetacular Inclusive se você não tá acompanhando o nosso detonado que está sendo lançado diariamente Fica de olho porque é uma surpresa atrás da outra, meus queridos Só que infelizmente, nem tudo é um mar de rosas, não é mesmo? Pois é, aparentemente tá rolando um problema bem sério com o jogo, tá? E eu precisava dar esse aviso pra vocês pra que menos pessoas possíveis passassem por esse perrengue Resumidamente, o que que acontece, galera? Existe um bug atualmente no game que está literalmente corrompendo os saves das pessoas Você se esforçou pra caramba pra derrotar todos os fantasmas do Trophy? Você suou no modo aventura pra liberar todos os chefes? Pois é, então é melhor você ficar muito ligado Porque isso pode literalmente acabar com todo o seu esforço Fazendo com que você precise correr atrás de tudo isso do zero O que acontece é o seguinte, galera Se você, por acaso, derrotar os fantasmas do Trophy ou do Oxide Não tenho certeza qual dos dois Mas pelo que eu vi, a maioria das pessoas estavam relatando que estavam tendo esse problema Derrotando os fantasmas do Trophy, tá? O jogo aleatoriamente crashava depois de um tempo E você perdia todo o seu save, galera, pois é O jogo rebutava e você recebia esse aviso que vocês estão vendo na tela E aí é só motivo pra chorar, não é mesmo? Porque aí não tem o que fazer Você teria que refazer tudo do zero Só que é chato, né? Isso é chato pra caramba, velho Só que essa não é a única maneira desse bug grotesco ser ativado Se vocês estão acostumados a jogar no modo online Que inclusive ainda tem muitas instabilidades Obviamente eles começaram agora E eles vão resolver muita coisa ao longo do tempo Em relação a bugs, em relação a salas e tudo mais Pelo amor de santo Cristo Tomem muito cuidado quando vocês forem jogar online Quando o jogo estiver carregando uma partida Em hipótese alguma Não voltem para o menu do console Seja para aceitarem algum amigo que acabou de adicionar vocês Seja para tentarem entrar na partida de alguém Ou simplesmente seja para ler mensagens Não façam isso porque esse bug também está ocorrendo nessas situações E infelizmente tivemos uma situação dessa aí Com uma pessoa bem próxima da gente Que no caso é o Deep Se liguem o que aconteceu com ele no meio de uma live E olhem o desespero na voz do rapaz Que porra é essa velha Mano eu perdi meu save velho Que jogo lixo velho Perdi meu save velho Mano eu perdi todo meu save Não está aqui velho Ué Mas o contratempo velho Eu perdi todos os meus Meus bagulhinhos velho Mano que porra é essa velho O jogo crashou e corrompeu todo meu save velho Mano eu perdi todos os meus personagens velho Que porra é essa velho Me... Que porra é essa velho Pois é uma situação bem chata não é mesmo Eu imagino as pessoas que desde o primeiro dia de lançamento Ralaram pra caramba Pra conseguirem todo o progresso que eles conseguiram E aí do nada eles perderem todo o seu esforço Por conta de uma besteira dessa Tá ligado? É complicado É muito complicado Porém podem ficar tranquilos Porque tanto a Binox quanto a Activision Já estão cientes desse problema E estão trabalhando num patch Para resolver essa questão Inclusive eles até sugeriram Que a gente não derrote todos os fantasmas Por enquanto Até eles lançarem a correção desse problema Então tomem muito cuidado com essa questão Provavelmente se vocês virem algum trofe aí Numa partida online Vocês podem ter certeza que foi um cara que teve muita sorte E ele precisa também ter um cuidado redobrado com isso Pra não perder todo o seu esforço Tudo bem? Então é isso aí meus queridos Só precisava dar esse aviso rápido pra vocês aí Porque eu não quero ver mais pessoas sofrendo Obviamente isso aconteceu com muita gente Então eu acho válido a gente dar uma pequena segurada Antes de derrotarmos todos os fantasmas E tomem esse cuidado específico no modo online Que eu falei pra vocês A gente vai ficar de olho aí num patch novo Que eles lançarem para resolver esse problema Fora isso Tá tudo certo Aproveitem o jogo de vocês Que o jogo está espetacular E vamos ver o que o futuro nos aguarda A primeira Grand Prix do jogo Tá quase sendo lançada aí Na semana que vem A gente já vai ter aí a live Jogando a Grand Prix Vamos ver do que se trata E vamos ver as surpresas que nos aguardam Então é isso meus queridos Eu vou me despedindo por aqui Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar o like aí embaixo Avisem isso aí Pra o máximo de pessoas possíveis Tudo bem? Se quiserem até compartilhem esse vídeo Fica até mais prático pra todo mundo E se vocês não estão inscritos no canal Se inscrevam aqui A gente traz tudo e mais um pouco Sobre Crash Bandicoot Tudo bem? Provavelmente está passando alguns vídeos aí na tela Fiquem à vontade para clicarem Para assistirem E a gente se vê na próxima galera Então é isso aí Falou Até mais E tchau